Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. A quarentena está meio que acabando por aqui, já houve vários afrouxamentos, várias coisas e a última coisa que saiu é que agora a gente pode viajar para fora do país. Mas nem para todo o país e tem que seguir algumas regras e o governar acha melhor não viajar. Enfim, vou explicar tudo isso nesse vídeo. O que significa, quais documentos que você precisa, como que funciona, quais as consequências. Então fica comigo até o final do vídeo, porque esse vídeo é muito importante se você mora aqui na Irlanda e está querendo viajar. Lembrando que hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia 31 de julho de 2020, ou seja, tudo pode mudar depois desse vídeo. Então por esse motivo eu vou deixar na descrição do vídeo um link oficial do site do governo aqui da Irlanda que se alterar alguma coisa, lá vai ter informação oficial segura. Não é link de jornal, não é link de nada, é o link que manda, que eles mudam as regras e eles colocam lá. Para você poder conferir direitinho. Está em inglês, claro, mas qualquer coisa dá para você jogar ali no Google Tradutor e se resolver. Então vamos lá, o que é que mudou, para onde que eu posso ir, outros países podem vir aqui para a Irlanda, o que é que está acontecendo? O que literalmente aconteceu foi que eles liberaram a chamada Green List. Foi uma lista com 14 ou 15 países, vai aparecer aqui em algum lugar da tela para você, onde você tem autorização para poder viajar, onde você não vai ter problema se você viajar. Porém, no mesmo momento em que o governo soltou a lista, olha aqui, essa lista aqui, vocês podem viajar. Mas assim, não viaja não, porque o Covid ainda está presente, ainda não tem vacina, então pode ser perigoso. Fica na Irlanda, investe em conhecer o país, investe no turismo local. Então meio que rolou um bota a casaca, tira a casaca, pode ir, mas é bom você não ir. Outro problema também que a gente teve foi com a questão de quem está recebendo o benefício do governo durante a quarentena. Se você é novo aqui no canal e não sabe dessa realidade, quem está aqui na Irlanda e não está trabalhando, ou foi prejudicado por conta da quarentena, teve direito de se candidatar para um benefício do governo, tá? Recebeu um valor aí por semana, se eu não me engano são 350 euros. E estudante podia pegar isso, várias pessoas podiam se habilitar para isso. E aí de início, assim que saiu, lá para o dia 20, alguma coisa de julho, assim que saiu essa Green List, essa galera não podia viajar, porque se ela viajasse ela ia perder esse benefício. Aí depois o governo liberou uma nota falando que na verdade essas pessoas que viajassem, elas iam perder o benefício somente durante o período que elas estivessem viajando. Quando elas voltassem para a Irlanda, elas poderiam pedir o benefício de novo e voltar a receber normalmente. E aí agora, essa semana, saiu que tudo bem, pode viajar, mas assim, é melhor você não viajar, é melhor você ficar na ilha. Mas de qualquer forma, se você insistir em viajar para esses 14 países, 14 ou 15 países, sempre esqueço, você vai continuar recebendo o seu benefício de forma normal. Então, meio que pode viajar, mas não viaja não, é melhor você ficar, tira a casaca, põe a casaca, anyway. Isso é para vocês verem que essas incertezas políticas têm em todo lugar. Claro que no Brasil a gente está passando por um negócio aí um pouco mais grave, mas aqui na Irlanda também tem essa impressão de tudo organizado, tudo certinho, e também está tendo esse rolê aí dessa polêmica. Uma coisa importante que mudou nas viagens é que todas as pessoas que saírem da Irlanda, né, que forem fazer uma viagem para fora, vão precisar preencher um formulário de localização de indivíduo. O que isso significa? Significa que eles vão colher todos os seus dados, e isso é considerado uma ofensa pública, tá? Então, se você não preencher isso, você pode receber uma multa, não sei a consequência disso, então você tem que preencher isso lá no aeroporto na hora que você for viajar. E eles vão colher todas as suas informações pessoais para poder controlar isso e conseguir comunicar a você caso tenha um surto de Covid, ou eles percebam que tem algum ponto, alguma coisa, eles vão traquear para onde você está indo, quantos dias você ficou, quando você voltar de novo, e esse documento vai ser mantido por 28 dias, e após 28 dias eles vão descartar esse documento. Além disso, eles vão ter um comportamento bem mais rígido para os países que estão fora dessa lista. Então, tem a Green List, mas você ainda pode viajar para os países que não estão, assim, você não deve, mas você pode, viajar para os países que não estão nessa lista. E aí, se você fizer isso, eles podem simplesmente fazer testes de Covid surpresa, e além de que quando você voltar, você é obrigado a cumprir duas semanas, né, 14 dias de isolamento na sua casa. E isso significa que eles vão na sua casa conferir, sem avisar o horário, então você vai estar lá na sua casa e, de repente, a porta vai bater, e eles estão lá para conferir se você realmente está fazendo ali isolamento. Agora eu vou falar para vocês o que você não pode fazer nesses 14 dias, se você foi para um país fora da Green List, voltou, aí eles vão notificar você, ó, você tem que ficar em casa, fazer quarentena de 14 dias. E aí, agora eu vou falar o que você não pode fazer durante esse período. Você não pode ir nem para o trabalho, nem para a escola, nem para serviços religiosos, e nem para áreas públicas. Você não pode usar transportes públicos e nem táxi. Você não pode visitar outras pessoas, e você também não pode convidar outras pessoas para te visitar. Você tem que ficar ali na sua casa realmente isolado. Você não pode ir em lojas, nem farmácias, a menos que isso seja absolutamente necessário, mas é exigido que você faça compras online, ou que um amigo seu, algum conhecido, faça essa compra e deixe para você ali na sua casa. E na hora que você for pegar isso, não pode ter contato com essa pessoa. E por último, você não pode se encontrar pessoalmente com pessoas idosas, mulheres grávidas ou qualquer pessoa que tenha alguma condição de saúde um pouco mais fragilizada. E o mais importante, se você desenvolver febre ou algum sintoma respiratório, algum problema respiratório, você precisa entrar em contato com o seu médico. Caso você não tenha um médico específico para entrar em contato, você tem que ligar no telefone que está aparecendo aqui na tela, que é o órgão responsável pela saúde aqui da Irland. Nós vamos ligar, vai falar o que está acontecendo com você, e eles estão treinados para fazer os procedimentos que você precisa em relação ao Covid. Nossa, apareceu aqueles programas de televisão. Liga agora para o telefone que está aqui na tela. Não apareceu. Fala aí nos comentários se apareceu, eu acho que não apareceu, eu acho que foi ótimo, vamos continuar aqui o roteiro. Mas somente para as primeiras mil pessoas que ligarem. Não, todo mundo pode ligar, não é somente. Mas vamos falar de coisa boa? TechPix? É TechPix, não, é o iogurte. Iogurte? Tem o iogurte, não tem? Top Terme? Top Terme. Top Terme. E aí você me pergunta, a Green List agora está definida, esses países estão fixos? Não, isso vai ser revisado de 15 em 15 dias, esses países. E pode acontecer, por exemplo, de você ir viajar, enquanto você está na viagem, o país sai da Green List, e aí quando você voltar, você vai ter que fazer aquele isolamento de 14 dias na sua casa. Então meio que houve especulação de alguns jornais ao governo em relação a isso, e a resposta não foi clara. Então sim, isso pode acontecer com você. Você vai viajar achando que o país está na Green List, e no meio da sua viagem ele sai da Green List, e aí você vai ter que ter os procedimentos de um país não na lista dele. Entenderam, né? Maria, beleza. Por que que escolheu esses países? Por que que só esses países estão na lista? Por exemplo, a Espanha, que é um destino muito desejado, cobiçado pelo pessoal que mora aqui na Irlanda, não está na Green List. Por que que é cobiçado? Porque é extremamente... Não é extremamente, mas é bem barato, e agora no verão lá é calor de verdade, tem praia, tem muita coisa, então meio que é o destino de verão favorito de quem mora aqui na Irlanda, principalmente dos irlandeses, e está fora da lista. Então qual que foi o critério para colocar esses países na lista? O critério foi mais ou menos o mesmo nível de casos e controle de Covid que está aqui na Irlanda. Então esses países que estão na Green List são países que estão vivendo situações em relação ao Covid muito parecidas com o que estamos vivendo aqui na Irlanda. Isso significa que as pessoas que moram nesses países podem vir pra Irlanda agora viajar? Teoricamente sim, mas eu não acredito que nós vamos receber muitos turistas, porque a galera está com medo de viajar, ainda há um receio, está estranho, né, esse novo normal que a gente vê o pessoal falando na mídia, mas essa é a situação tanto pra ir, tanto pra voltar, né? Quem vir aqui pra Irlanda, quando voltar pro seu país, dentro dessa lista, meio que não vai precisar fazer os 14 dias de isolamento, então... E aí, como eu expliquei no vídeo, não há um incentivo do governo pra que a gente viaje pra fora do país. Quando o governo foi questionado em relação a isso, a resposta foi não. A pandemia ainda continua normal, o Covid ainda é um problema real, e a gente ainda precisa tomar as precauções e viajar o mínimo possível. Então a gente não orienta e não incentiva vocês a fazerem viagens, e sim continuar no país, e no máximo incentivar o turismo aqui dentro da Irlanda, e etc e tal. E aí você me pergunta, então o que é que mudou? Qual que é a diferença? Se a orientação é não viajar, se o Covid ainda é um problema, por que que fez essa Green List, e por que que a gente tá em essa autorização que não é recomendada a seguir pra poder viajar? É porque existe um órgão que é o DFA, que é o Departamento de Relações Exteriores. Ele meio que categoriza os níveis de autorização de viagem. E antes estava, só pode viajar por motivos essenciais, né, que são, assim, imprescindíveis e super importantes, e agora eles rebaixaram para o nível de precauções normais de viagem. Embora o governo esteja ainda com a fala de que é pra você evitar viagens essenciais até a gente resolver de fato o problema, ter uma vacina, ter alguma coisa, esse alerta de segurança de viagens do DFA ter rebaixado já é um sinal que libera as pessoas a viajar, e por isso que teve essa Green List, e por isso que a gente tá vivendo todas essas situações, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, pra explicar isso pra vocês. Maria, quais são os níveis de segurança do DFA e o que significa, qual nível que a gente tá, como que a gente tá? São quatro níveis, tá, de alerta. Precaução normal, alto nível de alerta, evitar viagens não essenciais e não viajar. Esses são os níveis. Então, se a gente caiu de evitar viagens não essenciais pra precaução normal, esse é o estado de alerta que o DFA liberou agora, só pra vocês entenderem como que funciona, quais são os alertas, e até pra vocês saberem falar pros outros, se alguém perguntar, e etc e tal. Só lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo os links oficiais, tanto do HSE, tanto do site do governo da Irlanda, já vou deixar o link da página oficial que fala de viagens e covid, que tá a lista, né, desses 15 países da Greenpeace, que aí é só vocês clicarem e ficarem de olho pra se atualizar, se mudar o país, sim ou não. Me deixa nos comentários, conta pra mim, o que você acha, qual que é a sua opinião em relação a isso, você tá na Irlanda, você vai viajar, não tá com medo, vai evitar agora, ou vai tentar mesmo assim, coloca aí pra mim os seus pensamentos, vamos bater um papo sobre isso, e compartilha, compartilha esse vídeo, ajuda essa pequena blogueira a crescer, e até o próximo vídeo. Tchau!